E depois de atrasos, as obras do posto Fraternidade estão avançando e a expectativa é de que ela seja concluída, essa unidade, nos próximos dias. Depois de ter ficado parado por quase dois anos, por conta do rompimento do contrato com a antiga construtora, a unidade básica de saúde da Vila Fraternidade, que está sendo construída, entrou na reta final dos trabalhos. As obras que foram retomadas em setembro do ano passado já estão bem aceleradas, de acordo com as últimas medições. O secretário de Saúde, Felipe Machado, explicou que faltam poucos ajustes para que os trabalhos sejam concluídos no local. A expectativa é que o posto volte a atender a população ainda no primeiro trimestre desse ano. Uma unidade moderna, bastante ampla para atender aquela comunidade que já caminha para a sua fase final. O prefeito Marcelo Belinati teve essa semana acompanhando as obras, né? E na sequência a gente também esteve no local para ajustar com a empresa que está sendo responsável por essa construção, os últimos ajustes, em especial questões ali ligadas à segurança da unidade, questão de monitoramento, de alarme. Nós vamos avançar na antiga quadra que tinha ali e apensar essa quadra, a estrutura da unidade, em especial para a realização de atividades dos idosos, dos grupos do NAS. E nós acreditamos que aí, dentro do primeiro trimestre, essa unidade já esteja em funcionamento, com novos móveis, novos equipamentos, climatização. Felipe Machado explica que a unidade está sendo construída do zero, que deve ser o posto de saúde mais moderno aqui da cidade, já que as demais unidades passaram apenas por reformas. Isso, é uma construção, né? Até sempre digo que foi, na minha avaliação, equivocada a demolição, porque ele é uma história, né, do sistema único de saúde, da saúde pública no Brasil como um todo. Daria para ter preservado aquela estrutura e no próprio terreno edificado uma nova unidade. Entretanto, quando nós assumimos em 2017, a unidade já havia sido demolida, né, e já havia essa reivindicação da população, esse pedido por uma construção de uma nova unidade. O que é, com certeza, a unidade mais moderna, por ser uma construção, né, que nós vamos ter na cidade de Londrina. O Poço da Vila Fraternidade foi a primeira unidade básica de saúde do município, construída ainda na década de 1970. Essa última etapa da construção do Poço de Saúde custou aos cofres do município 1 milhão e 200 mil reais. Aqui, ó. É, eu acho que nem tem muito o que comentar, né, porque eles estão nesse trabalho de reforma, de ampliação aí dos poços. Essa é uma das ações mais contundentes aí da Secretaria. Claro que acabam não ficando de fora daqueles problemas de atraso, de obra, enfim, de obra pública, mas está aí um novo posto. Eu acho que tendo dinheiro para pagar e manter os profissionais vai ser excelente, né, vai ser excelente para a cidade. O Poço da Vila Fraternidade, na verdade, assim, é uma das piores obras da história de Londrina, pode ser colocado aí, porque, assim, é um posto que começou a ser reformado, entre aspas, né, reconstruído em 2013. Foi a primeira vez que resolveram mexer nesse posto. Em 2013 começaram a mexer com uma série de problemas, empresas desistindo do projeto, não é? É um projeto que realmente, assim, se pensar uma reconstrução de um posto que dura 10 anos, né, uma comunidade que ficou sem posto por 10 anos. Esperando, né, indo às vezes para outras regiões, é distante, tem que pegar um ônibus. Então, assim, realmente não dá para colocar na conta dessa gestão, porque é uma conta antiga, né? É uma conta antiga, mas que só foi resolvida realmente depois de muito tempo, e que agora o morador que está usando, que ainda está vivo, ou que ainda mora por lá, vai ter a opção agora de ter novamente o posto de saúde do Vila Fraternidade. Panilson Drina, 10 e 14.